Olá meninas, tudo bem? Eu estou com uma peruca, uma roupa bem estranha, essas coisas, para fazer um sorteio. E aí vai sortear essa boneca linda. A da música errada, mas eu vou ficar com o cachorrinho e a bolsa. Então, a número é para as três regras para participar do sorteio. Primeira coisa, tem que se inscrever no canal. Primeira coisa, tem que se inscrever lá no canal. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Primeira coisa, para escrever se você quer participar. Assim, dá um chocinho para participar. Aqui embaixo. É porque eu tenho muita franque, eu queria o cachorrinho e a bolsa. Então, eu vou pegar o cachorrinho e a bolsa e eu vou sortear só a boneca para vocês. Combinado? Eu tenho muitas franques. Todas essas franques. Porque eu amo a franquinha. Olha só. Três franques. Três franques. Muito legal franque. Eu estou no clima de Halloween. E hoje é dia dos mortos. Então, eu vou dar um beijo para as minhas tias e as minhas fotos, que já morreu lá no céu. Então, eu vou agora abrir. Aqui, por aqui. Aqui, abri. Aqui, abri. Aqui, abri. Aqui. Aqui. Aqui, vai ter um barrigão. Mas, abri só um minutinho. Ó. A minha tia me deu esses marshmallows. Mas, eu não gostei porque tem açúcar. Vem com nove marshmallows. Eu já fiz alguns. Né? E aqui, a gente não sabe quantos vêm desse. Vinte e quatro. Vinte e quatro da maldinha. Mas, eu não gosto. Porque tem açúcar. Aqui tem alguma coisa. Mas, que eu ganhei lá no dia das bruxas live. Lá da minha escola. E eu tô de peruca, tá pessoal? Eu sou a mente, uma matéria, tá bom? Eu tô de peruca, tá bom? E orelhinha. E olha. Esse óculos super escuro. Olha. Parece que eles estão no cinema. Né, mãe? Uhum. Ó. Nossa, eu tô tudo escuro, meninas. Dá pra ver tudo escuro. É muito. Pronto. Uma manjadrinho. A porta pra botar boneca, né? Também. E a escovinha pra pentear o cabelo dela, né? Ó. E quem quer essa franja? Tem que participar do sorteio. Pra ganhar essa boneca. E eu vou dar essa escovinha também. E o porta-boneca, tá? Ó. Cachorra, meu irmão. Eu já perdi o dia. Eu? Eu sim, é que vai ser minha. Vai ganhar. Vai ganhar assim, ó. Onde fica, entendeu? Tá? Ser feliz de verdade. Pra nos encher de carinho. Deus com a sua bondade. Que nos dá felicidade. Nos mandou a pacotinho. Traz a pacotinho. Ela traz a alegria. O amor e a esperança. Enche o mundo de magia, de paixão e poesia com mais lindas. Então você que quer participar do sorteio, se inscreva no nosso canal, compartilha o vídeo com seus amigos e escreva aqui no comentário que você quer participar. E claro, dá um gostei. Ó, já peguei aqui o cachorro da bolsa. Então, essas são as franches. Eu amei. Minhas franches, quando eu vim, eu comeu. E tem esse cachorro da bolsa lá no além. E lembra que o sorteio é no dia 15 de novembro. Corram pra se inscrever, pra compartilhar. Minha mãe, vou tirar a embalagem. Ó, aqui tá a escova. E o pótulo. Um beijão pra vocês, meus seguidores. Então, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Faz careta. Faz careta. Você louco. E aí. Maitê. Tchau. Tchauzinho, Maitê. Tchau. Só eu mesma, meninas. Só eu mesma. Tchau. Tchau. Tchau.